Quarta vantagem de montar uma batataria, lucros altos, lucros altos, isso daqui vira até musiquinha no ouvido do batateiro, vira até musiquinha para a batateira aí, né? Lucros altos é um ponto muito legal de você saber, porque o ramo alimentício, ele é um dos que mais dá retorno para a pessoa. No caso das batatarias, nós temos pratos que os lucros podem chegar até 750%. Faz sentido, você tinha ideia que existem batatas que você consegue chegar a uma lucratividade de até 750%? Pois é, isso é uma verdade. Como as batatas têm um baixo custo de investimento e temos safra o ano todo, isso é ótimo, tá? Baixo custo de investimento, safra o ano todo, isso impede que a nossa margem, quer dizer, impede não, isso permite que a nossa margem de lucro seja bem maior do que em outros tipos de negócios aí, tá bom? Então, falando ainda no segmento de alimentação, olha só, restaurantes e outras iniciativas aí, dentro desse ramo, né, lanchonetes, pizzarias, esse tipo, raramente é cobrado aí um valor abaixo de 200% de lucro em cada um dos pratos desses cardápios. Então, é uma clareza que você precisa ter que a maioria desse segmento tem uma margem de lucro aí por volta de 200%, ok? Como a nossa matéria-clima, ela é o ano inteiro, tem um período muito atraente aí, dá pra você ter consciência que por que a gente consegue chegar a 750%, tá bom? Tem pratos até que passa disso, mas tem pratos também que você tem 5% de margem ali, né, então você tem que tomar cuidado também desse pensamento, tá? Ponto número 5 aí, a quinta vantagem de você montar uma batataria. A quinta vantagem é um negócio de família, tá? Esse aqui é um dos pontos que mais me agrada, assim, em falar a respeito, é que você pode ter um negócio de família. O ramo alimentício, galera, ainda, ele ainda dá ao empreendedor, ainda, na verdade, ele dá ao empreendedor a oportunidade de ele transformar a empresa em um negócio familiar, um negócio de família, tá certo? Com familiares aí, você trabalhando na sua empresa, seja na parte de produção, na parte de administração ou das vendas, você vai ter, acho que você consegue ter até mais segurança e amparo também pra tomar decisões de fazer a sua batataria crescer, beleza? O ramo alimentício, ele é sem dúvida a melhor saída pra crise, mesmo quando não há esse problema. Com crise ou sem crise, o ramo de alimentação, ele é, sem dúvida, a melhor saída pra isso, tá? Independente do momento que você esteja passando. E é um dos ramos, saiba disso, o ramo de alimentação é um dos mais lucrativos e poderosos pra você trabalhar. E independente, outra coisa, independente das batatas. Com batata ou sem batata, o segmento de alimentação, ele é um dos mais poderosos do mercado. Ah, vou montar com a cafeteria, hamburgueria, precisa de qualquer um. O segmento de alimentação, ele sempre foi, é, eu não sei se será eternamente, mas eu acredito que sim, será o mais poderoso de todos do mercado aí, tá bom?